Atenção, notícia de última hora, a deputada bolsonarista Carla Zambelli e o hacker de Araraquara, o Delgatti, são denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Estimados, estamos de volta ao professor Dejalma analisando o cenário político do Brasil. Aproveita aqui também para se inscrever no coraçãozinho, no mais. Apenas 2% dos nossos leitores são inscritos. Prestigia aqui para que nós também sejamos relevantes nessa plataforma. Olha, a deputada Zambelli é apontada como mandante do crime. O hacker de Araraquara, o Delgatti, invadiu um site e inseriu documentos falsos, inclusive no mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. As notícias já estão nas redes sociais, na Globo News. O Procurador-Geral da República, Paulo Goné, denunciou a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti Neto, no âmbito da investigação da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Abre aspas. Zambelli comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário mediante planejamento, a regimentação e comando de pessoas com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister, como fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tástica de quem dê direito, diz o texto da denúncia. A primeira turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, irá decidir se recebe a denúncia após a manifestação da defesa. Então, muitos crimes que Carla Zambelli cometeu e até agora nada acontece com ela. Nem cassação, nem prisão. É o Brasil, as instituições morosas demorando para que aconteça alguma coisa. Se são os pobres coitados, a justiça é ágil, mas como são deputados, aí a coisa demora. Curta aqui e comente.